Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo e enquanto chora, aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro e por toda sua espera Deus vai te recompensar Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos cantar isso? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma